Então rapaziada, hip hop pra mim Aquelas perguntas genéricas no meio da multidão, né? Hip hop, irmão, é você se expressar Hip hop representa a cultura da juventude urbana mundialmente É a música urbana, no geral, falada, expressada Seja protesto, seja celebração, seja putaria Seja... é... é o verso É... é a dança, é o DJ É toda essa cultura O funk também não deixa de ser hip hop também Então é... é como é que eu posso dizer É essa atitude, hip hop é essa atitude De querer fazer, de querer realizar É o faça-você-mesmo, é o punk também, sacou? Então é a atitude de fazer por você De ter o mínimo de recursos, de batida E ter o máximo de ideia possível Isso é hip hop, tá ligado? Ter o mínimo de recurso possível de... 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 de música... de música E ter o máximo de mensagem possível O máximo de conteúdo possível dentro de uma linha Dentro de um verso, dentro de um refrão, tá ligado? E a ambição pra seguir, a ambição pra seguir Isso tudo é hip hop Essa parada, essa parada, essa parada Tá certo Agora responde aqui Um ídolo como você? Você tem um ídolo? Eu tenho vários ídolos Chacal, Marcelo Doudouz Gabriel Pensador, Black N Tá certo, te vejo aqui e agradeço Da minha forma, aí sai do meu jeito Te vejo aqui e agradeço Obrigado Muito bom